Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Chegamos aqui pela resistência, pela persistência, mas sobretudo o que nós acreditamos no Brasil. Acreditamos no povo brasileiro e acreditamos que é possível resgatar esse país para a maioria do povo, que precisa muito hoje. Nosso povo está sofrido, nosso povo está desempregado, nosso povo está passando por grandes necessidades e vem Lula, a esperança, a confiança de dias melhores. Então para nós, PT, PCdoB, tem o PROS que está na nossa coligação, também temos muitas lideranças do PSB, para nós é uma vitória política muito grande fazer esse ato de registro. Nós vamos sair de Brasília hoje com o presidente Lula registrado, candidato a presidente da República, com Haddad, Fernando Haddad registrado, candidato a vice-presidente da República, com o apoio do PCdoB, com Manuela junto nessa caminhada, com o apoio de vários governadores, de lideranças, mas sobretudo com o apoio de forte movimento social brasileiro. Esta mulher que prefere não se identificar, trabalhou por 15 anos como bancária, até sofrer um AVC. Por conta das sequelas e do tempo de afastamento, em 2009 ela foi aposentada por invalidez e passou a receber o seu salário integral pelo INSS. Mas em abril deste ano, ela teve o benefício suspenso. Ela simplesmente olha para você, acho que se você estiver vivo, se você ainda fala, você não está inválido. Entre agosto de 2016 e junho deste ano, foram realizadas mais de 790 mil perícias, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Deste total, 450 mil benefícios foram cancelados. Este ano de 2018 fui chamado para fazer uma revisão, na qual o médico, na revisão, viu todos os exames, levei tudo como a lei pedia, ele digitou tudo, falou para mim, para casa, ficar tranquilo, caso eu for chamado novamente, faria novamente uma nova revisão, para ficar tranquilo que ele manteria o benefício. No dia seguinte, para minha surpresa, meu benefício estava simplesmente cancelado. Isso vai garantir não só a privacidade, mas também vai impedir esse uso inadequado para direcionamento de conteúdos que muitas vezes são de má fé e que acabam contribuindo para a circulação da desinformação. Isso foi fruto de uma luta muito intensa da sociedade civil de muitos anos e que a gente espera que daqui a 18 meses, quando a lei entrar em vigor, porque existe um período de adaptação para as empresas e para o poder público, a gente tenha um ambiente mais seguro para a sociedade brasileira no campo da proteção de dados pessoais. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com